Paulinho agora, fala! Vamos cantar pra nega Juju? Canta, molejão, fato venéreo! Já pensou? Eu vi você em um resort Lá pelo sul ou pelo norte Sem TV a cabo, paparazzo Internet sem conexão Já pensou? Se a noite for de lua cheia Você vai ser a minha Eva E eu vou ser o seu Adão Pode rir Não paga nada pra sonhar A gente pode imaginar Eu e você e o paraíso Pode rir Porque quem não tem condição De ir pra Copa, Ipanema ou Lebrão Perguntei com prazer no peixe não Quem não tem dinheiro conta história Quem tem mulher se chega em qualquer lugar O que não pode é reclamar da vida Faz limonada do limão que ela te dá Quem não tem dinheiro conta história Quem tem mulher se chega em qualquer lugar O que não pode é reclamar da vida Faz limonada do limão que ela te dá Quem não tem dinheiro conta história Aí, Paulinho, avó Enfirmou, parceiro Pato veneno? Ih, ficou bonito É, só se eu morri com o tempo Quem não tem dinheiro conta história Ha, 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 ha Tchau, tchau.